De um lado, os estandes se preparando para receber os projetos inovadores dos alunos dos cursos de administração, ciências contábeis e engenharia de produção, com a colaboração dos alunos de design gráfico, sistemas de informação, processos gerenciais e direito. De outro, exposição fotográfica. A apresentação dos trabalhos do curso de design gráfico, palestras e mini cursos sobre programação cerebral, gestão de resultados, gestão em vendas e design thinking abriram na noite de ontem a quinta edição da Expo Negócios. A vocação de Marília para o turismo, principalmente agora com o credenciamento do Governo do Estado como município de interesse turístico e as possibilidades deste mercado foram apresentadas pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Cássio Luiz Pinto. O secretário vem dar justamente este enfoque em termos de proporcionar aos nossos espectadores de hoje essa visão de que lado que a prefeitura, ele como secretário de desenvolvimento e trabalho, de que lado que está sendo trabalhado para que nós tenhamos cada vez mais o que? Geração de empregos e novas oportunidades. Marília acaba de ser reconhecida como município de interesse turístico e isso faz com que uma nova realidade aconteça aqui para a nossa cidade, para a nossa região. Nós sempre ouvimos dizer que o turismo movimenta 54 atividades econômicas. Nós vamos mostrar hoje que o turismo movimenta 570 atividades econômicas. Então isso é um impacto na economia local e que vai ser gradativamente sentindo por toda a população. Nós estamos dentro de uma universidade que trabalha muito forte a questão de startups, de empreendedorismo, de tecnologia de informação e agora complementando com esse curso que está sendo criado de hotelaria e turismo voltado dentro do IST, nós temos um casamento perfeito. Com 40 anos de experiência na área de tecnologia da informação e com 30 anos de atuação como líder técnico de engenharia e engenheiro de configuração na Embraer, Carlos Roberto de Freitas Esteves ministrou a palestra Desenvolvimento Integrado de Produto, Uma Nova Visão e chamou os alunos a refletirem sobre qual papel querem atender no mercado, onde a tecnologia se renova a cada dia. Nós estamos falando de produtos que às vezes duram 50 anos e às vezes o software vai mudar, a cada 10 anos vem um novo software e eu tenho que transitar os dados de um software para o outro porque o produto não morreu. E é isso que eles têm que ter a ideia de obsolescência, de novas tecnologias que vão assumindo as anteriores. Então ele tem que estar preparado para as tecnologias que virão. Conforme destacou a pró-reitora de graduação, professora doutora Raquel Ferraroni Sanches, a Quinta Expo Negócios é sinônimo de integração, de construção do conhecimento. Nós vamos presenciar nessa semana um hall de eventos muito grande e que vai abrir o leque de opções para os nossos alunos, para alunos das escolas de ensino médio, de Marília e região e que vai proporcionar, demonstrar a integração de diferentes cursos do Univem para promover diferentes atividades. Então essa aproximação com os cursos mediados pela tecnologia e com o viés empreendedor é que fará que esse evento seja um grande sucesso. A Quinta Expo Negócios Univem acontece até sexta-feira. Participe!